Música Bom dia pessoal, hoje nós vamos ensinar para vocês o tão esperado licor de banana Primeira coisa, vocês tem que usar banana nanica Aqui no sul a gente conhece por banana nanica Mas no nordeste eles chamam essa banana aqui de banana d'água Segunda coisa, ela tem que estar bem madurinha Que nem essa que está aqui, pintadinha, bem madurinha Gente, olha, a banana nanica, quando ela está bem madura Ela tem um cheiro, um cheiro bem característico, tá gente? Então vocês não façam com outra banana Ou não façam com banana sem estar bem madura Porque senão o licor não vai ficar bom, tá? Ela tem que estar naquele ponto que você usa para fazer doce, usa para fazer bolo É o mesmo ponto que você usa para fazer o licor Segunda coisa que eu vou falar para vocês Usar sempre recipientes de vidro, tá? A tampa é de plástico, mas ela não vai ficar em contato com o álcool O que vai ficar em contato com o álcool é só o vidro aqui Terceira coisa, os utensílios para o licor tem que estar sempre secos na hora que você vai usar Principalmente se você for fazer em pequena quantidade Por quê? Um pouquinho de água já pode alterar a qualidade do seu licor Vai fazer a diferença, tá? Às vezes tem um restinho de água ali e você fala Não tem problema e tal, mas olha O licor é meio melindroso, tá gente? Então vocês usem sempre utensílios secos Para quem está chegando agora no canal, não conhece A história do licor é o seguinte O licor basicamente é um álcool Que pode ser pinga, rum, whisky, vodka ou álcool de cereais Uma fruta ou uma essência Alguma coisa que vai dar sabor para esse álcool E por último a calda, que eu não tenho ela aqui Eu vou fazer depois, né? A calda é a última coisa que a gente coloca no licor A calda é água com açúcar basicamente Uma calda simples assim, que serve mais ou menos para todo tipo de licor É um quilo de açúcar e um litro de água Uma calda simples que serve assim para qualquer tipo de licor A básica que eu costumo usar É um quilo de açúcar e um litro de água A gente ferve aquilo Abriu fervura, eu já desligo Deixo esfriar E só vou misturar no álcool depois Quando o álcool já estiver aromatizado E a calda estiver fria Por que a gente usa a calda fria? Porque se a gente colocar a calda quente O álcool vai evaporar E de novo você vai mudar ali a relação álcool, água e açúcar Que é o que caracteriza o licor Muita água pode botar o licor a perder Tá bom gente? É isso aí, bom Então o licor de banana Ele vai ficar, ele deve ficar mais ou menos uns 10 dias E a gente vai usar um pouquinho a mais de pinga Eu vou usar pinga porque é o que eu tenho na minha mão Eu podia usar vodka, podia usar rum, podia usar whisky, eu nunca usei Mas podia usar álcool de cereais também Mas eu vou usar pinga porque é o que todo mundo encontra mais fácil Pinga numa prateleira de supermercado, numa padaria você encontra Então ele vai ficar 10 dias aqui A banana vai ficar 10 dias de molho na pinga Só que tem um detalhe A banana não pode ser uma banana inteira A banana tem que estar amassada gente Então o que eu vou fazer? Eu vou amassar bem essa banana Você vai amassar bem a banana Que nem se você fosse fazer uma papa pra dar pro nenê, tá gente? Tem que ficar uma papinha mesmo Porque daí o álcool vai conseguir entrar em contato com todas as partes aqui da banana Ela tem uns pedacinhos aqui que estão meio amarelados A gente não tira não, tá gente? Deixa os pedacinhos amarelados Esse licor é muito gostoso gente É surpreendente, né? Quando eu falo pras pessoas de licor de banana Eles falam, o que? Licor de banana? É, mas é muito bom É um dos meus licores preferidos Eu gosto do licor de ervas com passas e o de banana São os meus preferidos Quer dizer, não que eu tome licor, né? Mas assim, pelo sabor eu gosto mais deles E o de ervas com passas eu acho muito legal porque ele é amargo Quem não viu a receita do ervas com passas A gente vai colocar aqui em cima pra vocês poderem fazer também É um licor bem fácil de fazer E ele é super digestivo porque ele tem umas ervas amargas, né? Bom gente, tá aqui ó Feita a nossa papinha, né? Nós vamos colocar aqui dentro de um frasco de boca larga Por que boca larga? Porque depois você pode tirar o bagaço aqui de uma garrafa Até pra colocar já é difícil, né? Então a boca larga facilita a nossa vida Aí vocês vão me perguntar a quantidade Já que eu explico pra vocês Um instantinho, já que eu já explico Hum, dá vontade de comer essa papinha, viu gente? Ainda mais que eu não tomei café da manhã Bom, vamos lavar a mão, né? Então, a quantidade é o seguinte, gente Eu falei pra vocês que o licor de banana Ele pede um pouco mais de álcool Porque a banana, ela tem água já, né? Então ela vai soltar essa água aqui E aí a gente vai fazer a olho, mais ou menos Eu diria assim que se você pegar um copo de banana amassada Você vai botar um copo e meio de pinga Se for de álcool de cereais, é menos Aí você pode botar um copo de álcool de cereais E um copo de banana amassada, tá gente? Então é só pra lembrar Porque a pinga, a pinga ela já tem Ela não é tão forte igual ao álcool de cereais Então ela já tem um pouco d'água É por isso que a gente bota um pouco a mais dela, tá? Olha, eu vou fazer no olhômetro aqui, tá gente? Eu não meço, eu sou daquelas pessoas que não medem Porque eu tô fazendo um licor caseiro Que é pro consumo próprio, tá? Mas se eu fosse fazer comercialmente É lógico que eu tinha que anotar todas as quantidades Pra fazer um produto padronizado, né? Porque senão ia ficar esquisito O cara compra uma vez o licor Opa, já vai dar aqui Aí que a gente faz A gente mexe bem Pra pinga poder Pegar todas as partidinhas da banana, tá? E aí pessoal, nós vamos deixar isso aqui Agora Uns 10 dias pelo menos de molho Eu vou deixar mais porque eu vou viajar Ele vai ficar pelo menos uns 30 dias aqui O que não significa que é ruim Pelo contrário Vai ficar melhor até Aí eu fecho A embalagem E coloco num lugar ao abrigo da luz A luz é inimiga das comidas Ela altera cor e altera aspecto E altera paladar também, sabor Tá certo, gente? Então nós vamos deixar ali Eu vou deixar ali em cima da minha prateleira E vou esquecer isso aqui Esse licor eu não costumo balançar ele Não precisa, né? Não precisa mexer no meio do processo, tá? Bom, gente Tem mais um detalhe Assim, a calda pra esse licor de banana Ela vai um pouco de açúcar mascavo Porque realça o sabor da banana, tá? Então na hora que vocês forem fazer a calda ali Vocês pegam, assim, por exemplo Vocês botam 900 gramas de açúcar branco E 100 gramas de açúcar mascavo, tá? Pra dar um saborzinho diferente Ou se vocês não quiserem misturar as caldas, né? Vocês façam uma pequena quantidade de calda com açúcar mascavo E mistura com a calda de açúcar branco Na hora que a gente for fazer aqui na pinga Mas isso vocês vão ver Quando a gente for terminar o licor Tá bom, gente? Até daqui um mês Bom, pessoal Depois de dois meses Que a banana ficou aqui na pinga Era pra ter ficado uns 15 dias Mas eu viajei e deixei aqui dentro Então, como vocês sabem, não tem nenhum problema Agora o que nós vamos fazer é finalizar o nosso licor O licor de banana é o seguinte A gente precisa passar ele através de um pano Esse pano pode ser um simples pano de prato Que você tem em casa Desde que ele não tenha furo e que ele esteja limpo, né? Eu prefiro aqueles que não têm desenhos Então eu usaria essa parte aqui Mas como a Adriana me comprou uma fronha Com a trama bem fininha Eu vou fazer por essa fronha Porque assim, fica melhor, né? Porque um pano de prato assim Ele sempre tem uns buraquinhos maiores Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a banana que ficou na pinga Durante dois meses Que precisava ficar 15 dias Eu vou passar para filtrar ela Tá? É um processo meio lento, né? Ele não vai passar tudo de uma vez Olha aqui, ó Vocês estão vendo aqui Ele vai bem devagarzinho, ó E aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu prefiro passar ele no pano Do que passar ele naquele filtro de papel Que a turma usa para coar café Porque o filtro de papel Ele é mais fechado do que esse aqui do pano E vai demorar muito mais É melhor passar nesse aqui Porque vai um pouquinho mais rápido, né? Assim, a gente tendo um pouquinho de paciência Daqui uns, sei lá Uns 10, 15 minutos Ele passa tudo E aí eu Depois que eu peguei o 95% vamos dizer Do líquido, né? Eu deixo ele ali dentro Porque ele vai sair mais um pouquinho ainda E sabe, antigamente Quando eu mexia com chocolate, bombom Eu usava isso aqui para fazer o recheio, né? Então eu pegava isso aqui Apurava com um pouquinho de Botava cravo, canela Botava um pouco de açúcar Porque isso aqui já Quase que não tem gosto de nada E recheava os bombons, tá? Fica gostoso Porque fica um gosto meio alcoólico Com cravo e canela E de longe lembra banana, tá? Mas ele pode servir de base também Para fazer outros doces, né? Eu também fazia com aveia Com germe de trigo E misturava castanha de caju Amendoim E apurava no fogo isso, né? Com isso aqui, né? Botava açúcar E deixava secando no sol E ficavam os docinhos deliciosos também Que eu acabava vendendo Então já desceu mais um pouquinho, gente Tá vendo? Se fosse no pano de prato Ele já teria passado tudo Porque o pano de prato Tem a trama bem mais larga, tá? Bom, enquanto o licor vai passando Eu vou explicar pra vocês Como é que eu fiz a calda Esse licor de banana Tem uma característica especial Além da calda de açúcar cristal com água Nós vamos usar uma calda de água com açúcar mascavo Por que isso? Porque eu descobri que esse açúcar mascavo Pode ser rapadura também Uma rapadura com bastante sabor Uma rapadura escura Vai dar certo também Eu descobri que essa calda de açúcar mascavo Realça o sabor da banana Então é simples assim Mais ou menos uns 10 a 15, 20% da calda Pode ser de açúcar mascavo E por que eu falo 10, 15, 20? Porque tanto essa calda como essa Elas tem quantidades variáveis de água Eu normalmente faço com Um quilo de açúcar cristal E um litro de água Mas isso aí é só pra eu memorizar mais fácil E pra vocês também fica mais simples Mas vocês podem fazer uma calda por exemplo Com 800 gramas de açúcar e um litro de água Também dá certo Ou o contrário Um litro e pouco de água e um quilo de açúcar Vocês vão testando sabe Isso aí que é uma coisa caseira né gente Não precisa ser muito preciso Então gente Sintam-se livres pra vocês fazerem a dosagem que vocês quiserem Nessa calda que eu fiz aqui Tem um litro de água E um quilo de açúcar E esse aqui também é a mesma coisa Agora na hora de misturar com a pinga aqui Eu vou misturar meio a meio Aí eu vou experimentar Ver como é que ficou E aí conforme o sabor que ficou Eu vou botar ou um pouquinho mais de calda Ou um pouquinho mais de pinga com banana Ou vou deixar do jeito que tá Tá bom gente? Olha tá quase acabando aqui Bom pessoal já se passou mais ou menos meia hora E se vocês não tiverem paciência como eu Vocês podem até dar uma apertadinha aqui Que ele vai sair mais um pouco Vocês podem ver que ele ficou bem transparente né Olha aqui ó Bem transparente não passou nada E agora o que a gente vai fazer Nós vamos medir pra saber Quanto tem de pinga com banana aqui Hum cheirinho gostoso de banana Deu 400 ml Como eu já sei a proporção que eu gosto Eu vou fazer ela direto Mas vocês podem fazer Pequenas testes na sua casa né Um pouquinho mais de álcool Um pouquinho mais de pinga Então o que eu vou fazer Eu vou botar Quase 400 ml De calda de açúcar Cristal E vou completar Até chegar Deixa eu ver se é 400 ml Mesmo que o meu óculos Que o meu olho já não enxerga muito bem É isso mesmo Então eu vou completar Aqui vai dar mais ou menos Uns 15% De calda de açúcar mascavo Aí eu vou misturar Todo mundo aqui Vou pegar uma colher limpa É importante misturar bem viu gente Porque se você só colocar Ele não vai misturar Vocês tem que dar uma Uma boa mexida Pra Homogeneizar a coisa aqui E agora Vamos experimentar o licor Eu acho que dá pra botar Mais um pouquinho de álcool Com banana Porque eu estava acostumado A fazer com álcool de cereais Que é um pouco mais forte Então eu vou esperar Essa Essa Esse álcool aqui Passar mais um pouquinho Eu vou recolher Mais um pouco de álcool E acrescentar aqui Mas ele já está gostoso Pra quem gosta De um licorzinho fraco Já está gostoso Agora Para guardar Eu já tenho falado Nos outros vídeos Isso aqui tem um pouquinho De um resto de pinga Que tem aqui dentro Vocês usem sempre Ou frascos Limpos e secos Ou frascos Que estão limpos E você acabou de passar Álcool ou pinga Ou conhaque Ou isso que você quiser Opa Aí vocês vão Botar na garrafa E guardar Ele já está pronto Para ser consumido Gente Mas se vocês Tiverem paciência E esperar Ele vai ficar mais gostoso Um licor desse aqui Como é que é gostoso Tomar? Um aperitivo Com gelo Antes do almoço Ou Depois da refeição Você pode tomar também Mas aí eu tomaria Sem gelo Ou assim Em cima de um sorvete Ou assim Para colocar No recheio De um bolo Ele é muito versátil O licor de Quer dizer Todos os licores são Vocês podem Colocar eles Em várias receitas Bom gente É isso aí Se vocês gostaram Façam na sua casa Eu gosto de licor Mas o meu fígado Já não gosta mais Então Eu só faço aqui Para mostrar para vocês E quando os amigos Vêm aqui Eu sirvo eles para eles Tá bom gente? Então Até a próxima receita Mas ó Não se esqueçam Façam o teste Na sua casa Não sigam Ao pé da letra Essas proporções Que eu dou dano aqui Às vezes vocês vão descobrir Que vocês gostam mais Doce Ou mais alcoólico Tá bom? Até o próximo cor Tchau 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 Tchau